E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já estamos ligados no novo jogo da Supercell. Estamos aqui diretamente da Finlândia em Helsinki. Tô com o Gustavo aqui, né Gustavão? Fala Bruno! Diretamente aqui da Finlândia, os brasileiros que viemos aqui pra lançar esse novo jogo. Está chegando em beta segunda-feira, na verdade já está em beta. Já tá pra vocês aí, ó. Tanto na iOS quanto no Android. A gente vai fazer vídeo ensinando a baixar, ensinando a fazer tudo aqui. Mas primeiro a gente precisa mostrar o jogo. Rush Wars tá aqui embaixo, é maravilhoso. Vocês vão curtir, a gente curtiu demais. Já tá pensando, a gente já tá pensando lá na frente. Estratégias, competitivo. A gente já tá pensando em tudo que vai fazer. Exatamente, porque é um jogo que tem muito potencial. Um jogo que você tanto ataca quanto defende. E também tem todo esse elemento de estratégia, de gestão de recursos. Exatamente. Tipo, você tem um limite de tropas, tanto pra defender quanto pra atacar. Então você tem que usar isso muito bem ao seu favor. É isso. Então bora pro jogo. Vamos mostrar pra eles como tá esse jogo, né Gustavo? Vamos lá, Bruno. Vamos lá então. Fica ligado com o game, porque tá demais. Precisa mudar a câmera ou não? Tá tranquilo. Aê. É isso aí. Já vamos então dar uma olhada como ficou isso daqui, cara. É o seguinte. Já estamos aqui dentro do Rush Wars. Um menu bem simples. Bem tranquilo, né? Você tem aqui o quartel, que você... O laboratório, no caso, que você upa suas tropas. Só pra vocês verem, tem todas as tropas aqui. Também tem os feitiços, que no caso são os airdrops. E aí você usa eles pra tá medicando suas tropas. Ah, pode já tá quebrando alguma coisa. Atacando também. Já tem 43 recursos, tropas, airdrops, pra você usar dentro do jogo. Então já vem muito completo. E a gente acredita realmente que... Cara... Tá demais, tá demais. Bom, a gente montou algumas coisas aqui pra ter uma ideia de como tá isso daqui. Bom, a gente tem algumas tropas que a gente já até montou alguma coisa aqui. Deixa eu ver, acho que era o preview. Não, não, não. Isso aqui é pra gente conhecer as tropas. Sim, também é muito bom pra caso você for começar no jogo e você às vezes não lembra o que uma tropa faz. É o seu preview pra justamente lembrar, né? Às vezes tem muitas estratégias diferentes. Bom, aqui a gente tá no menu. A ideia é que a gente vai fazer um ataque, né, Gustavo? Então a ideia é montar aí o seu... É como se fosse lá no Cochaboyle. Montar o deck, né? Exatamente. Então a gente fez aqui um deckzinho, né? Uma montagem de um grupo bacana pra poder atacar. Muito forte. E a gente vai usar novamente pra mostrar pra vocês esse ataque. Depois a gente muda, faz uma brincadeira. O Gustavo também vai gravar pro canal dele. Inclusive o canal dele tá aqui na descrição também. Dá uma passada lá porque a gente tava criando muito conteúdo. Diretamente da Finlândia pra vocês. É isso. Então se liga. Bom, vamos lá então. Vamos atacar, Gustavo. Acho que é isso, né? Vamos atacar junto. A gente escolheu aqui algumas tropas. Tem um tanquezão básico, um macacão zica. Bruno, eu quero... E a cura, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver então. Já tá aí, ó. Já embarcaram no helicóptero. Tá demais, mano. Um macaco no helicóptero. Já encontramos... Meu amigo. E aí, mano? É uma base completamente diferente. A gente nunca viu essa daqui. Mas vamos lá. Vamos tentar, né? Boa sorte. Vamos ver o que vai ser então. Bom, a ideia... A gente vai ter que combater aqui nesse lado, né? Esse lado é o mais forte. Então... A gente vai ter que... Focar aqui, né? Coisas mais tanques. E também eu criaria uma estratégia pra você atacar por cima. Ou com... Com um... Sim, sim, claro. Ou com um lançador de canhão. Alguma coisa assim. Vamos lá então. Vamos colocar aqui nosso... Nosso... É... Tanquezão. O macacão aqui próximo, né? Porque o macacão vai dar uma ajuda também. O legal é que sim. Você monta primeiro a sua composição de ataque. E depois você vai pro ataque. Claro que você pode colocar as coisas durante o ataque. Como o airdrop. Mas, de qualquer forma, você tem que montar a composição. E você tem um tempo limite pra isso. E o posicionamento das coisas faz muita diferença no sucesso. Exatamente. Ou na falha. Tenta botar aqui, ó. E a gente vai tentar botar aquilo daquele outro lado. Pra poder fazer o que o Gustavo falou, né? Vamos lá então. Start aqui. Vamos começar e vamos pra cima, meu amigo. Bruno, já pega o airdrop. Já pega o airdrop. E aí, ó. Quando você coloca o dedo na tela... Aí, agora sim. Agora sim. Peguei até adiantado. Você deu o melhor. Tá bom. Vai dar, vai dar. Vamos lá. Vamos ver. Ele vai direto... Nossa, o macacão já vai chamando atenção lá, né? Faz aquele tanque de base. Ele vai direto no... Nos negocinhos. Nos recursos, né? Nos recursos. Que é justamente o objetivo. Exatamente. Olha, agora ficou faltando ali uma defesa. A gente tem duas opções de ataque. E o dano vai ser dado. E a gente vai conseguir. Gustavo, deu bom. Ó, moleque. Aí você tem que destruir esses negócios estelários aí. Exatamente. A ideia... E, inclusive, uma dica pra vocês. Se você consegue destruir todas essas bases que tem a estrela em cima, você acaba não precisando combater a tropa. Se conseguir, é maravilhoso. Geralmente, você vai estar muito protegido. É, exatamente. Ou, geralmente, as defesas vão estar concentradas muito no lugar pra defender essas bases. E a gente ganha essa... É como se fosse um box, né? É um baúzinho, né? Realmente, um baú, um box que você ganha no final e acaba... Essa é uma caixa rara. Vamos ver o que vai vir. É, olha lá. Vamos ver o que vira ali. Tem gold, basicamente, ali. Tudo da forma que a gente já conhece. Na Supercell veio o pitcher. Minas. Olha que top. Shields. Maravilhoso. Meu Deus, que amei, né? O arcade e a bomba. O arcade vem de cima, né? E acaba caindo. É como se fosse atacar... É tipo uma bola de fogo, só que no caso é um videogame que cai do céu. Cai do céu, destruindo tudo, mano. A gente também pode fazer uma brincadeira e usar ele também pra poder utilizar. E, ó, você tem aqui algumas coisas pra você estar upando. No caso, é como se fosse... Não o seu centro da vila, mas o seu centro de recursos. A base, né? Como se fosse a base. E aí você acaba desbloqueando as coisas. Você desbloqueia cartas, ó. Você tem o ouro como seu recurso principal. E isso acaba sendo o que vai ajudar na sua progressão. Exatamente. E o que é bacana, o Gustavo até mostrou que tem 40 e tantas possibilidades de cartas ali. Você acha mais um monte, então já começa com muita possibilidade. E aí cabe a você aí progredindo e desbloqueando tudo isso daí. Fica maravilhoso. Bom, vamos ver outro aqui? Vamos ver outro ataque? Ah, e uma coisa que eu achei legal pontuar aqui... Falei. Pra você estar upando o seu HQ pro próximo nível, tem alguns requisitos que você tem que cumprir. Por exemplo, aqui, pra você upar pro nível 4, você tem que ser pelo menos nível 6. Então o que que acontece? Esse é um dos jogos da Supercell que leva o XP do usuário em conta. Coisa que, por exemplo, o Brawl Stars hoje não faz. Pode ser que adote um dia, mas aqui tem esse recurso limitante. Então você tem que progredir um pouco pra você não sair ruxando. Então eu acho que o jogo meio que te ajuda a te guiar durante essa progressão. Exatamente. Bom, vamos lá então. Vamos fazer uma outra zoeira aqui. Mas aí eu vou mudar. Eu não vou naquele squad que a gente já montou, porque aí eu quero trazer outros caras aqui. Então vamos fazer uma zoeira. Pode não dar bom, mas a gente quer pelo menos mostrar pra vocês. Então eu vou botar os caras que a gente não viu ainda. Bom dia. Macacão que a gente já pôs. Mano, esse aqui é absurdo. Ah, é o laser. É o laser. É o perfil dele? É, aqui é o perfil dele. Aqui, ó. Perfil. Ah, tá. Sim, sim. Bom, dá pra gente saber. Ele chega com um Chernobyl no peito e... Meu amigo, olha isso. Ah, olha isso. O ataque dele atravessa o tropa. Ah, você tá louco, meu amigo. Se tiver em tudo em sequência, um atrás do outro, pega de uma vez só. Então você lembra a última base que tinha as defesas muito enfileiradas? Ele é ótimo pra isso. Tem o jetpacks. Ele seria muito bom contra spawner, viu? Exato. E o jetpacks passa por cima ali. Não precisa ter o caminho pra ele atravessar, né? Então, por exemplo, se tiver uma base que não tem uma defesa aérea, você consegue colocar o jetpack e depois você começa o ataque. Tem aqui o hotshot, que a gente também não utilizou ainda. Cara, o visual tá lindo, né, Gustavo? Olha, ele parece muito... Ele tem uma mecânica muito parecida com o da Shelly e com o caçador do Clash Royale. Eu ia falar isso também. Exato. Esse aqui a gente já viu, né? É o Bazuca. Bazuca, muito bom. Tem aí o que a gente viu também, o Tank, que é maravilhoso. Foca nas defesas. Shields a gente não utilizou ainda, né? Olha lá, vamos ver um preview do Shields, porque a gente também não chegou a ver. Exato. Tem muita coisa pra aprender ainda, a gente quer aprender junto com vocês. É o primeiro vídeo ainda, né, Gustavo? Tem muita coisa pra chegar. Vai depender de vocês, querem muitos? Ele tem um bom escudo, ele tem um escudo. É tipo como se fosse o Cavaleiro das Trevas, né, também. Ele vem com escudo e aí ataca também, então ele defende muito. É um bom tanque. Eu acho muito legal que a gente consegue fazer referência das mecânicas. Sim, pra vocês entenderem, né? Porque como as pessoas são as empresas, então eles tem um time que consegue trabalhar muito. Ó, o Pitcher é muito legal, porque ele ataca de longe, né, Gustavo? A gente tava falando e pega em área, né? Tem um dano em área muito bacana. Bacana demais. Ela é forte, tá? Forte. Coloca um tanque, ela faz estrago. Esse aqui a gente já viu também, mas como vocês viram aí, tem muitas opções ainda pra gente descobrir. Vamos escolher aqui o Arcade. Pra poder fazer. Aqui tem também algumas outras opções. É ataque squad. Aqui eu ainda tenho que, a gente ainda tem que aprender. É que pelo que parece, é um herói, né? Não parece herói, é isso que eu ia falar. Ah, meu amigo, meu amigo. Aqui, ó. Olha o dano, vai dando dano ali. Nossa, a lei de granada é forte, hein? Ah, você viu que explodiu os... Eu vi. Os... Os TNT ali, né? Como se fosse TNT. Essa daí é a lei de granada. É, lei de granada. Pô, que legal. Bom, vamos fazer a zoeira, então? Eu queria muito esses heróis pra estar jogando. Exato. Eu vou pôr os que a gente não fez ainda e a gente vai. Eu vou estar com o Pitcher também. Então, vamos lá, Bruno. Eu vou sem esse aqui, mas eu vou com esse. Ah, vai com uma aérea. Com aérea? Vamos lá. Eu acho que deve dar bom. Aqui, ó. Isso. Aérea civil ocupa dois espaços de tropa, então você acaba meio que limitando o seu ataque. Exato. Você tem que ficar ligeiro. Bom, vamos com ele e vamos ver o que vai dar, cara. Não importa se perder ou ganhar. A gente quer mostrar pra vocês aí as opções que vocês têm pra poder jogar. Olha, já é uma base um pouco mais avançada, né? Bruno, agora a pergunta que não quer calar. Será que tem... Olha o trem passando. Ah, eu acho que esse aqui ele pega especificamente aéreo. Então, e se a gente colocar... Esse aqui acho que não. O tanque acho que não. E se a gente colocar a menininha aqui, a menininha aérea, a gente deixa elas tirarem o tanque e aí depois a gente avança com o ataque. E os guardas podem vir nele. É, vamos, peraí, vamos ver se dá pra começar o ataque e aí a gente depois começa a fazer o ataque aqui e depois que essas menininhas destruírem o canhão. Pode ser, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. A gente tá prendendo, né? Os guardas acho que vai ter que vir aqui, hein? Ah, eu acho que isso vai entrar na mira. Entra na mira dele. Vamos de guarda então, o Arbate Gela. Ah, ele vai pra ver. Ah, deu ruim. Mas é, é bom que a gente aprenda. A gente tá atacando tudo. O que que faz isso? Ah, esse daqui é aquele do... Ah, não, não, eu peguei o diferente, não peguei. Ele dá uma travada, ele é isso? Não, ele atrai as tropas pra irem pra aquele lugar. Ah, como no Boom Beach, a gente já viu isso daí. É aquele sinalizador que traz as tropas pro lugar que você quer. Você pode direcionar ela pra ajudar. Isso é muito bom. Bom, a gente perdeu, mas foi bom pra aprender. Foi bom pra aprender. Altas referências. O que que dá pra fazer? Você meio que vai construindo o seu ataque do começo pro fim. Às vezes você tem uma tropa que acaba sendo... Consegue tirar uma defesa sem você ter que sacrificar o seu ataque. E aí você vai construindo a sua estratégia de acordo com o que você vai avançando. Exatamente, muito bom, gostei, cara. E a gente tem, então, possibilidades diferentes aqui. Eu ia mostrar o arcade, eu ia colocar bem clicando no outro, né? Que o outro é o que a gente falou, ó. Ele acaba... é pra chamar, ó. É, e... Ah, como se fosse um feitiço de fúria, ó. É, 50% boost. Isso aqui é uma hora de 3.7. Duração de 4.5. Ah, na verdade... Na verdade é um feitiço de fúria. É, com referências pra vocês que jogaram outros jogos antes de aumentar. Bom, vamos montar, então. Agora aqui, eu não utilizei esse, né? Esse eu não utilizei ainda. Vamos colocar aqui ele. Do tanque. Vamos... Eu gostei dos guardas, mano. E... Eu acho que você tem que ter alguma... Longa distância. Tem que ter o... Eu acho que um zucca aqui daria a boa, hein? Um zucca, zucca. E um tanque. O tanque é o... Agora eu fiquei na dúvida, o macaco ou o tanquezão? Eu pegaria esse. Vamos com o tanquezão, né? Mais uma, mais uma, mais uma. Dá pra por mais uma ainda, é boa? Ah, pega uma vez. De longe, em área, né? Bom, vamos lá, então. Vamos atacar e vamos ver o que vai dar. Quero só ver o que vai pegar. Vamos jogar de tiazinha. Vamos que vamos, então. Partiu. Já chegamos ali na base. Base diferente, hein? Nessa base eu conheço, hein? Essa aqui já é diferenciada. É, a gente foi nela agora há pouco, não foi? Ó, como montar uma estratégia. Canhãozinho aqui pra pegar ali na frente. A gente coloca... Uma dica que a gente aprendeu é não colocar tudo junto, porque dá merda. É, qualquer jogo. Exatamente. Se você, tudo que você coloca junto, morre junto ao mesmo tempo. Esse aqui pode ficar um pouco mais atrás, né? Ela tem, é. O canhão, como ele demora um pouquinho mais, acho que é o ideal. E aí, eu acho que a gente coloca esses... A gente coloca, tipo, esses aqui na frente dela, pra tankar ela. Ah, como tem uns danos em área, a gente coloca eles um pouco mais pra frente, o canhãozinho aqui. Eu não sei o que isso faz. Esse é aquele caçador. É, o que você quer fazer com ele? Escolhe. Vamos ver um pouco mais de longe, porque... Beleza. Se pegar ali, ele vai dar ruim. Filma, né? Vamos lá, vamos ver. E agora a gente vai ver o arcade. Finalmente vai cair ali, ó. Ah, ele vai alagrar mesmo. Vamos, o arcade aqui, ó, pra ajudar, né? Pra dar... Uou! Você viu? Predict. Nossa, defesa de cabana. Nossa, mano. Ó, deu bom. Deu bom, mano. Deu bom, mano. Deu bom, mano. Ó, caraca. Foi muito bom. Deu PT. Deu PT. Vai dar PT. Vai dar. A gente acabou utilizando. Deu bom no predict. Utilizamos bem aí o TNTzão que tava ali na tela. Não, e você ainda destruiu os bichinhos que saiu do negócio. Na queda do arcade. Você acha que só deck de cabana que é chato? Defesa de cabana é tão chato quanto. É verdade. É isso aí. Vocês estão vendo aí em primeira mão. Rush Wars, rapaziada. A gente tá fazendo aí um recap passando por tudo aqui. Gustavo, quer montar uma defesa, um ataque doido aí? Então vamos lá. Ah, tem que ter esse aqui. Não tem jeito, né? Esse tá bom, hein, cara? É, eu queria testar o laser, de um jeito legal. Ah, tá. Manda aí. Eu gostei desse daqui. Eu gostei desse daqui. E acho que dá pra montar uma estratégia legal. Esse aqui, o que que faz? Deixa eu dar uma colinha aqui, né? Sempre bom. Preview, vamos ver o que ele vai. Ah, esse é aquele que atravessa. Ah, atravessa. Esse, o laser é bom pra matar spawner, velho. Sim. É. É, exatamente. Então, vai, destrói tudo. Eu acho que... Aqui, eu vou pegar... E aí, você vai pegar a cura? Cura, é. Pra pegar, procurar os guardas. Boa. Não, se bem que... Não, tudo bem. Vai, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos ver o Gustavo aí. Vamos lá, vamos lá. Resolvendo esse ataque. Vamos ver como vai ser. Vai cair uma base estranha e difícil. Opa. É, vai mesmo. Conhecida, conhecida. Conhecida, conhecida. Tá, tá. Ah, mas eu tava pensando. Se você jogar arcade em cima do TNT, você explode tudo ali, né? Explode. Em área. É. Bacana também. Não peguei arcade? Não peguei arcade. Mas tá bom. Então, ó. Vou botar um negocinho desse aqui. E da hora que você consegue mover, né, galera? Fica ligada. Dá pra mover aqui. Você botar alguma coisa errada. Lembrando que tem um tempo, ó. Tem a preparação ali, ó. 32 segundos pra acabar. Eu coloquei um laser aqui porque aqui que vai acontecer. Vai sair um monte de bicho desse negócio. Ele vai atravessar. E aí é capaz de pegar até aqui. Tanto mata o bicho quanto mata o que tá no negócio. Exato. E eu acho que eu vou mais além. Eu vou posicionar ele um pouco mais pra cá porque pega na diagonal e aí vai cruzar o campo inteiro. E eu acho que uma das coisas legais desse jogo é isso. Você prever o movimento da tropa antes dele acontecer pra que você tenha um bom resultado. Então, eu vou botar... Não. Isso aqui aqui. E os guardas. Vou colocar os guardinhas aqui porque, entendeu? O negócio vai atacar o bicho. Você vai pegar pela lateral e tentar pegar por trás ali, né? É, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar fazer uma coisa. Usa bem a cura e vamos que vamos. Vamos lá. E aí, ó. Uma dica pra você. Você meio que dá uma paralisada aqui no ataque. Aí você consegue tanto ver em câmera lenta a ação acontecer. E aí, ó. Você consegue ter mais tempo pra pensar, tomada de decisão e tal. Exatamente. Aqui, ó. Tá seguradinha. Curou. Beleza. Os guardinhas estão indo, ó. Ó, atacando direto os guardas. Laser OP. Laser OP. Não toma dano, mano. Quase. Nossa. Você posicionou bem ele também, né? Não, mas independente. O bicho tem vida pra caramba. E olha os guardas agindo direto na... Caraca, os guardas saem vivo ainda. Não deu praticamente nada. Você não perdeu nada. Só o tanque. Eu perdi o tanque. Que é o que era básico. O tanque é pra isso. O tanque foi feito pra molhante. Caramba. Boa, Gustavo. Mandou bem demais. Nossa. Olha aí, ó. Já tem aí novas metas surgindo. Ó, tá vendo o Gustaflix, hein? Já veio o Gustaflix, vai rolar também aqui no Rush Wars. Vai rolar, ó. Vai rolar cheerlears. Vai rolar um monte de coisa. A gente vai fazer bastante coisa aqui, brincadeiras. Vai ser bastante coisa legal. Cara, as minas. Eu queria liberar também as minas, viu, mano? Que doideira. Faz o Gustaflix. É isso, mano. Deu muito bom, né, Gustavo? Então foi isso aí, né, Gustavo? Oi, Bruninho. Foi top, né, mano? Que top, mano. Ó, agradecer a primeira mão aí a Supercell. Pelo convite, trazer a gente pra Helsinki, pra Finlândia. Representar o Brasil. Manda aí pra gente poder falar mais bonitão lá pra eles. Porque é o seguinte, muito obrigado a vocês aí que estão acompanhando. Fiquem ligados, Rush Wars tá chegando e tá lindo o jogo. O jogo tá bonito mesmo. A verdade é que já chegou, né? Porque já tá em beta, tanto pra iOS quanto pra Android. É que a gente tá gravando antes aqui pra vocês, tá trazendo pra vocês a primeira mão. Tá top demais. Agora você já pode jogar. A gente vai fazer vídeos explicando como baixa, como joga. Então, fiquem ligados. Vai ter muito vídeo do Rush Wars nos canais do Gustavo e aqui no meu canal também. Se inscreve aqui no canal, como sempre. Estamos em busca de um milhão. E o link do Gustavo tá aqui embaixo também, né, Gustavo? É, passa lá. Faz um Gustaflix. Quem sabe não tem um Gustaflix de Rush Wars. Tudo aponta que sim. É isso. Então, se liguem só. Muito obrigado a todos que acompanharam. Muitos vídeos pra vocês. Muitas novidades. Tem mais novidade da Finlândia também. Logo mais a gente revela. A gente manda as coisinhas pra vocês. Tem novidades ainda da Finlândia. Fiquem ligados. A verdade vocês já estão sabendo, né? Já é segunda-feira pra vocês. Será que vai estar sabendo? Não sei. Vamos ver. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas. É, é só boato. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.